Música Perguntando pelo fato Eu conheci Era um erro, era um várzea E eu não clamoraria Talvez ainda mais magro Que um cão-gal A dizer que era fidal Também o fidal queria O pai era um enjeitado E até andou embarcado Nas carabelas do canto Um malandranjado e sujo Mais gigante que um marujo Lá pelos beijos da alfa Pois eu Sem banho que me nasceu Não passou do rio Seu pra puxar, não há idade Sem mais Sem o fado é dos pais Não conheceu os pais Nem tem sentido a vida Perguntam-me por ele Eu conheci No perfeito Espario Sempre amigo da balbo Andava Nem o irame A horas cortas E ao abrir as meias portas E ao abrir as meias portas Era o rei daquela escolha Fui às esperas de tato Fui cavaleiro aframado Era o lírio no entruto Naquela vida Pela vida agitada Pela que veio de nada Não sei o nada Era tudo Pois eu Sem banho que nasceu Não passou do rio Seu pra puxar, não há idade Sem mais Sem o fado é dos pais Que não conheciam os pais Nem tem sentido a vida Sem mais Sem o fado é dos pais Que não conheciam os pais Nem tem sentido a vida Obrigado.